Tomei coragem e contei tudo pra eles. E inventei um telefonema pra Branca vir aqui. Ah, então foi você que ligou. Eu achei que ela tinha que pagar o que fez. Porque não é justo. Ela, afinal de contas, ela foi culpada e ela... Gente, é duro, é difícil, viu? É difícil falar assim de uma pessoa que... Afinal de contas, ela é minha irmã. Mas eu não podia estar dando esse tipo de cobertura pra ela que eu não ia ajudar em nada. Tá certo, você tem razão. Claro. Alva, o melhor de tudo é que agora você tá livre da dívida que você tinha com ela. Os meus pais foram tão compreensivos se eu soubesse que eles iam agir assim. Mas eles não brigaram com ela por causa das provas que ela fez pra você? É, eles não gostaram nada, né? Me disseram que melhor que passar de ano era que eu fosse feliz. E eu prometi que eu ia estudar mais. Legal. Precisa ter coragem pra mudar tanta coisa de uma hora pra outra. É. Acho que não é nem mudar, é consertar tudo de novo. Vai ser difícil, mas eu acho que eu vou conseguir. Você precisa de um estímulo pra levar todo esse projeto adiante. Eu queria te agradecer, Israel. Pela sua compreensão. Com você eu aprendi a enfrentar a minha irmã. Obrigada. Alva. Fica. Quem sabe eu não posso ser mais que um amigo. Quem sabe eu não posso ser esse estímulo que você tanto tá precisando. Mas você não disse a gente não ia. Eu só queria ver a cara da Branca quando ela descobriu que os pais dela já sabem de tudo. Ela vai levar um susto federal. Tomara que ela morra do coração. Bem feito. Se bem que essa história me deu uma azia. Essa branquinha não é muito normal das ideias não, né, gente? É, um psicólogo seria bom pra ela, né? Nabucco, que cara é essa? Nem me fala. Nem me fala. O dia de hoje tem que ser esquecido. Riscado do mapa. O que houve lá no banco? Eu passei o maior sufoco lá no colégio do Fabinho. A diretora me chamou e disse que eles têm se comportado feito um demônio depois que a Paula viajou. E foi reclamação, em cima de reclamação, horas a fim. Ai, gente, espera só até minha mãe saber disso. Não, 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 não se preocupe. Eu boto um garoto nos eixos. Se eu sei como andar, dirigir uma academia como essa com perfeição, não vou controlar um pivete daqueles? Ah, deixa comigo. O que que há? O que que há com vocês? O que que houve aí? Não, sabe o que que é, Nabucão? É que enquanto você não estava aqui, a gente teve um probleminha. Ai, gente, desembucha logo de uma vez. Olha aqui, Nabucco, a gente teve um problema muito sério. Tá. Mas é que é uma coisa horrível, né, gente? Não, fala, fala. Cara, eu tô ficando aflito, o que que houve? É que o Eric e o Romão brigaram e o Romão teve que ser levado pro hospital. Pois é, né? O Léo e o Mocotó foram levar ele no hospital. A gente tá esperando que eles deem uma notícia. Ainda essa? E aí, Isabel? Adriana, você veio do hospital? Como é que tá o Romão? Ele tá em coma.